Então finalmente chegou o dia de mexer na bike motorizada A bike ficou parada em torno de 4, 5 meses A última vez que eu mexi nela foi quando eu instalei essa chave aqui Eu instalei essa chave A bike estava servindo literalmente como um cabideiro, tá ligado? Ele estava pendurando sacola, colocando as coisas tudo pendurado aqui Que eu realmente já fiquei muito tempo parado sem usar ela Tanto que o pneu está careca Tem bastante coisa para fazer, tem que lavar a bike, tem que trocar pneu Mexer em alguns raios, fazer troca também de gasolina Porque essa gasolina aqui é a mesma Que está aqui desde o último vídeo Ou seja, tem 4 para 5 meses que essa gasolina está aqui Então eu vou voltar a mexer nela E aí eu já quero fazer algumas mudanças também A primeira coisa que eu queria fazer Eu vou trocar o motor Eu acho que eu vou colocar o motor novo Porque eu tive umas ideias que acho que ninguém nunca fez E talvez eu precise fazer alguns testes Eu precisaria de dois motores Um para ficar como projeto final E o outro para testar Porque se der errado Não tem como disso fazer Porque vai mexer com solda Vai mexer com bastante coisa que não é original da bike Então eu vou fazer umas trocas bem mirabolantes Mas também Eu vou deixar ela da hora Eu vou fazer um projeto bem diferenciado Coloca aqui nos comentários Que tipo de mudança você quer que eu faça na bike também Porque eu vou fazer isso em conjunto Com essa daqui Por exemplo Eu botei duas bikes E aí essas duas bikes Uma vai ser para teste E a outra vai ser como que ficaria no final Se a de teste ficar ruim A gente não coloca no projeto final E se a de teste ficar bom A gente vai colocar no projeto final Você entendeu? Então vai ser duas bikes Dois projetos Só que um vai ser para teste E o outro para Ficar como projeto final Vamos meter eletricidade na bike Vamos colocar também uma partida aí Melhorar esse tanque também Deixar um projeto da hora E a minha intenção é de deixar um Um tipo de projeto na motorizada Que dê para fazer em casa Sabe? Se você, por exemplo Pegar um vídeo E fazer um tutorial Em casa mesmo Você consegue fazer Então Não vai ser difícil Eu queria deixar o mais fácil possível Meter o freio traseiro também Está na hora Mas Vou deixar a bike Da hora Só que eu vou precisar Colocar o motor original E aí Coloca nos comentários também Qual que vai ser o projeto da bike Que a bike está literalmente parada Só que A gente vai fazer um projeto na 29 E ao mesmo tempo Vai ser Um projeto Que dá para servir na era 26 também E aí a gente vai Fazer esse Motor aqui Ter uma última história Entendeu, família? E antes que eu me esqueça também Ultimamente A gente tem tido vários comentários Nos últimos vídeos Mesmo que eu fiquei um tempo Sem mexer na bike Sem postar também Teve bastante comentários Que me chamam a atenção E seria legal Fazer um vídeo Mostrando esses comentários E respondendo também Fazendo um teste prático E aí eu Vou decidir também Responder Ao menos Cinco comentários Dos últimos vídeos Por exemplo Esse vídeo aqui No próximo vídeo A gente vai responder Os cinco comentários Que tiver mais like Do último vídeo Você entendeu? E aí muita gente pergunta Sobre essa partida Para ligar também Quanto tempo Fica com a gasolina na bike Se dá algum B.A. trocar carburador Você entendeu? Tudo isso daqui Dá para responder Em um vídeo só Porém Se eu fizer um vídeo De perguntas e respostas Vai ficar muito longo Porque são muitas perguntas mesmo Então eu vou responder Essas perguntas Sempre No final do próximo vídeo Fechou família? Coloca aí nos comentários E se inscreva no canal também Para você não perder nenhuma novidade É nóis E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal